Olá pessoal, eu sou a Cintia Araújo e vamos dar continuidade à nossa jornada em gestão de projetos. Bom, agora vou falar sobre conhecendo o ciclo de vida e as fases de um projeto. Bom, como eu falei para vocês, o projeto é um esforço temporário, certo? Para criar um produto, serviço ou resultado único. Ou seja, ele é único e não fica para sempre, não é permanente como processo, certo? Aprendemos aula passada. Bom, e dentro desse processo da execução do projeto, a gente tem um ciclo de vida. O projeto tem um ciclo de vida. Bom, e dentro desse ciclo de vida, ele tem fases, certo? Ao longo da vida de um projeto, certo? Ele vai tendo fases. E por que a gente faz isso? Falar de ciclo de vida, falar de fase. Isso é para facilitar a nossa compreensão do status do projeto. Para facilitar a gestão e o controle das atividades que envolvem um projeto, certo? E aí, isso vai ajudar também a gente a entender como que vamos controlando e monitorando a alocação de recursos, os interesses dos stakeholders e tudo mais. Bom, esse conceito aí do ciclo de vida, ele veio da biologia, certo? Só de falar, já dá para a gente entender que vem, a gente começa, nasce, cresce e morre. Exatamente isso que é a ideia do ciclo de vida de projeto. Bom, e aí, dentro dessas fases do ciclo de vida, vão acontecendo fenômenos, certo? Que vão mostrando a evolução desse projeto. Assim como a gente entende dentro da biologia, tá? E cada fase desse ciclo de vida, ele vai ter atividades, certo? Que são relacionadas a cada fase, certo? E essas fases, elas seguem aí uma lógica, certo? E tem diferentes tempos e esforços específicos. Bom, aí as fases do projeto, assim como a gente lembrou aí do conceito da biologia, vai ter a iniciação, que é o início, o planejamento, a execução e o encerramento, certo? E é muito importante a gente enfatizar que a gente não pode pular fases, certo? Tem que seguir essas fases. É claro que é tudo muito dinâmico dentro da prática, dentro das empresas e organizações. Mas é importante, vocês vão entender o porquê. Quando eu for explicando o que cada fase implica, vocês vão entender porquê que é bom a gente seguir as fases, não atropelar, certo? Bom, na iniciação, a gente vai ter aí o início do projeto, né? A criação desse projeto. Então, a gente tem que identificar as necessidades e oportunidades, certo? Que é a partir daí que a gente vai ver, bom, a gente precisa de um novo produto, precisamos de uma nova solução, precisamos diminuir o custo, certo? É uma oportunidade, uma necessidade. Aí a gente vai converter essas necessidades em requisitos do projeto, certo? Olha, preciso criar um novo produto, olha, preciso construir um novo estádio, uma nova estação de metrô, está vendo? E aí, a partir disso, a gente vai ver os requisitos, certo? A gente vai também desenhar o escopo, qual que é o limite do projeto, certo? A viabilidade, se é viável, porque eu posso ter uma oportunidade, uma necessidade, mas eu não tenho recursos, certo? Então, quão viável é isso? Vamos estimar o recurso, o custo, o tempo, fazer o termo de abertura, eu vou falar especificamente sobre o termo de abertura, porque é um documento muito importante dentro da gestão de projetos, e a gente vai aprovar a execução do projeto, porque eu posso chegar a ter tudo isso, né? Ter a oportunidade, a viabilidade, mas, por diversos motivos, esse projeto não é aprovado. E, ah, só ano que vem, só daqui a dois anos a gente vai fazer isso, né? Pode acontecer isso, certo? Bom, o planejamento, né? Então, eu consegui iniciar o projeto, agora preciso planejar. Eu vou determinar os objetivos e metas, saber quem vai ser o ou a gerente de projetos, vou detalhar as atividades, e aí a gente vai entrar na nossa estruturação analítica de projeto, que a gente vai ter uma aula falando só disso, certo? Bom, vamos determinar os marcos, né? Que são os milestones desse projeto, vamos fazer a locação da equipe, vamos determinar como que a gente vai controlar esse projeto, certo? E vamos treinar as pessoas, certo? Que muitas vezes esses projetos, eles requerem aí um treinamento para que essas pessoas possam depois executar as atividades dentro desse projeto. Bom, e aí depois que a gente planeja, é agir, né? A gente precisa colocar a banda na avenida, a escola na avenida. Então, vamos executar esse projeto, certo? Então, a gente vai fazer a comunicação entre os membros da equipe, que são as reuniões, vamos comunicar os membros da equipe, vamos executar as... Lembra as tarefas que a gente planejou na fase de planejamento? Agora a gente tem que executar, né? Vamos controlar o prazo, a qualidade, custo, certo? Lembra que é muito importante controlá-los, controlar, monitorar os recursos que estão sendo utilizados ali dentro desse projeto. E a gente, ao longo da execução, a gente vai fazendo ajustes. Sim, isso é muito comum. Lembra? Por isso que eu falei na aula passada de incerteza, né? Porque o projeto, ele traz esse grau de incerteza e quanto mais variáveis tem, mais a gente consegue, vai ter incerteza. Então, por isso que a gente altera. Por exemplo, olha, dentro de uma construção, de uma reforma na sua casa. Pode ser que você está fazendo uma reforma, que é o ar livre, e aí chove. Pronto, já alterou o cronograma, não é assim? Porque aquele dia que está chovendo, não tem como os trabalhadores estarem ali fazendo a construção da casa. Então, para. E aí, a gente não vai ter que ajustar o cronograma? Vai ter que ajustar. Então, mostrando aí um exemplo para vocês de como que, durante a fase de execução, a gente vai acabar mexendo na especificação do escopo, do cronograma e do custo. Bom, e por fim, temos que concluir o projeto. Lembra? O projeto não é para sempre. Ele é temporário. Ele tem começo, meio e fim. Então, a gente conclui esse projeto. Então, a gente vai finalizar essas atividades. A gente vai concluir os entregáveis e ter a aprovação Então, cada atividade, ela vai ter uma entregável e todos os entregáveis têm que ter a aprovação das pessoas responsáveis. Eu vou liberar os recursos. Como assim liberar os recursos? Então, eu não tinha uma equipe alocada? Acabou aquele projeto. Aquela equipe, ela está liberada para trabalhar em outro projeto. Ela não vai ficar ali, porque o projeto acabou. Certo? Eu vou fazer o fechamento formal do projeto. Então, fecha o projeto. Então, acabou a alocação de recursos financeiros, humanos, físicos para aquele projeto. Eu vou ter que realocar esses recursos, como acabei de falar. Eu vou fazer as lições aprendidas. Vocês que estavam comigo na disciplina de aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento, lembra dela? Então, as lições aprendidas. Coletar ali as experiências, tanto as positivas quanto as negativas, para evitar erros nos próximos projetos. Certo? E melhorar os processos para os próximos projetos também. Bom, e a gente vai fazer relatório, sim, porque todos os... Principalmente os stakeholders ali, que são o patrocinador, os stakeholders mais chave, eles vão querer saber como é que foi, qual foi a evolução, a utilização de recursos e tudo mais. Vale ressaltar que a cada fase eu tenho uma entrega. E a entrega vai servir de entrada para a próxima fase. Então, eu não falei aqui da reforma da casa? Então, quando eu acabo a fundação, é que é onde eu posso fazer a parte da construção dos alicerces. Não é assim? A construção de uma casa, de um prédio. Então, tem a fase da... Essa fase da fundação que me entrega essa fundação toda pronta para a próxima fase de construção dos alicerces. Então, eu tenho uma entrega que serve de entrada para a próxima fase. Certo? Essas... A conclusão de cada fase é um marco natural. Então, como eu acabei de falar aqui da construção da casa, então, quando eu acabo a fundação, eu começo o alicerce. Acabou o alicerce, é um marco. Então, eu sei, olha, aqui acaba a fundação. Então, aqui a gente tem que começar já o alicerce. É assim. Bom, e o PMBOK, lembra o PMI, que é o Project Management Institute, que eu falei que é o mais popular e que todo mundo aqui tira certificação. Então, ele é esse instituto que fez o PMBOK, que é esse guia, esse conjunto de conhecimentos da gestão de projetos. e eles determinam ali processos, grupos de processos, certo? De acordo com essas fases. E aí, é interessante que dentro desses grupos de processos, suas fases, a gente vai entendendo melhor como que é a evolução dessa gestão, das atividades, da gestão de projetos. Então, por exemplo, nada melhor como figuras. Por exemplo, aqui. Está vendo aqui essa parábola? Perceba que o pico aqui dessa parábola está bem aqui na execução. Por quê? E a gente está falando da alocação de recursos. Então, é óbvio. Se eu estou executando o projeto, é nessa fase que eu vou estar utilizando. Porque as pessoas estão trabalhando, os trabalhadores estão lá quebrando. Eu estou executando o projeto, as atividades. Então, é óbvio que aqui vai ter o pico da utilização de recursos. Aí, perceba que no começo é pouco, porque eu estou iniciando, você ainda está formalizando o projeto. conseguindo a aprovação. Aqui você está planejando. Então, a gente já tem uma maior alocação de pessoas trabalhando no planejamento, na comunicação. Mas aqui é o pico. E perceba que a medida que vai executando e acabando, vai diminuindo. Está vendo? Por quê? Vai chegando ao final. Senão, não tem sentido. E ao final, quando chega no fim, acaba. Porque você já entregou todos, já criou tudo, já formalizou, aprovou as entregas. Não precisa mais utilizar recursos. Lembra que eu falei que no encerramento, a gente libera os recursos? É isso. Bom, e lembra das incertezas que eu falei? Então, os riscos e as incertezas também vão variar de acordo com a fase do projeto. Então, ao longo, no começo do projeto, a gente ainda não sabe muito bem quais as variáveis. Principalmente são projetos novos, que envolvem a criação de um produto que nunca foi criado, ou processos que são pouco feitos. Então, no começo, a gente vai ter mais incertezas. Mas, à medida que você vai executando esse projeto, vai diminuindo. Porque você já falou com os especialistas, já falou com as pessoas responsáveis, já começou a executar. E aí, a gente vai diminuindo a incerteza e os riscos. Bom, por outro lado, olha que interessante. As incertezas diminuem à medida que o projeto vai... Eu vou até mostrar a próxima figura aqui, está vendo? Aqui, está vendo o risco e incerteza? No comecinho, ela está maior. Vocês estão vendo aqui no gráfico? Aí, no final, ela vai diminuir, porque você já executou, você já entendeu quais são as variáveis e como lidar com elas. Porém, mudanças, mudanças. É mais fácil mudar no começo. Então, pensa na construção da casa. Então, pensa que você queria o quarto em uma determinada área ali do terreno da planta. Vocês acham que é mais fácil? Eu mudar a posição do quarto no início, quando a gente ainda está fazendo a planta, ou depois que já começou a construir? Certamente, é no começo. Então, quanto mais para frente da construção você deixar para falar, eu não queria mais o quarto aqui, eu queria o quarto lá. É difícil. Mesmo na reforma pequenininha, a gente sabe o quanto é a dor de cabeça de mudar no meio do caminho. Então, custa a mudança, está vendo? No começo, é mais fácil mudar. Mas, à medida que você vai caminhando nas fases do ciclo de vira do projeto, fica mais custoso. Por isso que, quando a gente vê aí notícias, mas o estádio era para ter 50 mil cadeiras. Ah, mas agora eu queria 60, e já estava construindo, aí para, tudo faz. Exatamente isso. Então, o custo da mudança é maior à medida que você evolui no projeto e, em certeza, ela diminui. É o contrário. E, lembra que eu falei dos processos do PMBOK? E tanto outros guias também falam desses processos? Bom, aqui, esses grupos de processos, eles também são para facilitar o nosso entendimento. Inclusive, para a gente saber quais são as atividades que a gente precisa fazer ao longo da fase da vida desse projeto. Então, muito similar às fases do ciclo de vida, a gente vai ter a iniciação, o planejamento, a execução, monitoramento e controle. Estou falando assim com essa ênfase, porque esses grupos de processos são muito importantes. E o encerramento. Bom, na iniciação é quando você vai ter a aprovação. Lembra que eu falei? Eu vou aprovar, eu preciso ver qual o produto que eu vou desenvolver, fazer as especificações, os requisitos do projeto e tals. No planejamento, eu vou fazer o quê? O escopo. Escopo, pensa assim que o escopo é o teu limite. O que o teu projeto vai fazer, certo? Então, o seu projeto é para construir a estação, como, sei lá, a estação Santa Marina. Não é para construir a estação da Penha, é a Santa Marina. Ah, mas olha, talvez... Não, não, o escopo é esse. Se você quer que eu construa, é outro projeto que a gente vai ter que abrir. Isso é muito importante, tá, gente? Vamos definir o escopo, os objetivos específicos e o plano. Vamos detalhar o plano desse projeto. Na execução, a gente vai executar, né? Vamos fazer as atividades que foram planejadas. E lembra que eu falei até com ênfase no monitoramento e controle? Esse, né? Por quê? Porque é o monitoramento e controle que a gente vai acompanhar o progresso. Cada atividade, a gente vai falar para as pessoas responsáveis. E aí, como é que está? Quanto por cento já fez? 10%? Lembra a construção da casa? E aí, como é que está a fundação? Ah, não deu para a gente vir hoje, né? Poxa, hoje era para estar em 50%, só está 30%, entendeu? Esse é o lance, né? O grupo de monitoramento e controle, né? A gente vai ver o desempenho, a gestão das mudanças. Ai, putz, eu não quero mais o quarto aqui, eu quero lá. Eu tenho que fazer a gestão dessa mudança, tá? E o encerramento, né? Que eu preciso fazer o encerramento formal do projeto. Isso é muito importante. Porque é ali que a gente vai ter a aprovação e a aceitação dos produtos. Então, olha, entreguei a casa. Está de acordo com o que... Se a pessoa determinou com o que você... Se não tiver, não fechou o projeto. Vocês entendem? E se falar que aprovou e depois, no final, começar a usar a casa e falar que não gostou, também não dá mais. Porque já foi aprovado, entendeu? Deu? Bom, é importante, já deu, para saber que esses processos, eles interagem entre si, né? Eu até tenho algumas figuras que eu vou deixar claro aí para vocês essa interação. Mas, ó, aqui, só para poder sintetizar essa figura, né? A iniciação, eu vou fazer o termo de abertura, que eu vou falar com mais detalhes em próximas aulas, né? Que é onde eu vou determinar o que o projeto tem que fazer, qual que é o objetivo, quem são os princípios, quem é o gerente desse projeto, né? O planejamento, né? Que aí, a partir desse termo de abertura, eu vou planejar esse projeto, determinar as atividades, né? O prazo, o orçamento, etc. Vou executar, certo? Esse plano de projeto. Vou monitorar, que eu tenho que ver se eu estou tendo os resultados esperados das atividades, né? Se as entregas estão de acordo com as especificações. E eu vou encerrar, né? Que é quando eu entrego o produto final, certo? Desse projeto e formalizo o seu encerramento, tá? É muito importante também entender, né? Que esses grupos de processos, né? Eles não... Eles acabam interagindo entre os outros, né? Uma coisa, parei, fiz o início. Aí, depois eu fiz o planejamento. Eu não mexo mais, não faço mais atividades de planejamento. Não, muito pelo contrário, né? Porque, como eu coloco aqui, o planejamento e a execução, eles... À medida que eu estou executando e monitorando o projeto, eu estou tendo que fazer alterações, né? Lembra da construção da casa de novo, né? Ah, eu descobri que está com um problema no terreno. Olha, a gente descobriu que, poxa, vai ter que fazer, não vai ter jeito. Ah, eu estava indo descobrir agora, né? Porque muitas coisas são incertezas no projeto. Lembra que eu falei? Ah, poxa, mudou a legislação, né? Da prefeitura aqui da cidade e vai ter que fazer esse tipo de construção. Não vai ter essa limitação. Vai ter... Vamos ter que ajustar o projeto de acordo com essa legislação que foi aprovada. Então, vamos ter que voltar, mudar o escopo, mudar o custo, certo? Então, a gente volta e faz aí uma alteração e volta para as atividades de planejamento, né? E aí, a gente vai ter essa retroalimentação entre os grupos, né? Especialmente o de planejamento e execução, porque muitas vezes, durante a execução, você vai mudando as questões que você fez do planejamento, né? Como o orçamento que aumenta, né? Ou diminui, né? Pode acontecer diminuir. E essa figura aqui, ela é bem interessante, que ela mostra, tá vendo? A iniciação, tá vendo? Aí, planejei, tá vendo? Entrou aqui, porque a iniciação, eu aprovei. Vou fazer esse projeto. Aí, começa o planejamento. Aí, perceba essa interação aqui entre planejamento e execução? Porque muitas vezes, enquanto eu estou executando, Ah, eu vou ter que mexer no custo. Ah, eu vou ter que mudar o escopo, né? E aí, tem essa, esse dinamismo aqui e essa retroalimentação entre esses dois grupos de processo. E olha aqui, o monitoramento e controle aqui envolvendo esses dois. Porque eu preciso monitorar. Eu preciso monitorar as mudanças, eu preciso monitorar o orçamento, os indicadores. Porque, senão, esse projeto não chega aqui no final. Não chega, né? E se chega, chega com problema. E você não quer que aconteça isso. Então, por isso que o monitoramento, ele está envolvendo aqui, Essas duas, esses principais grupos de processo do projeto, tá? Considerações finais. É muito importante, né? Essa visualização do projeto, com o seu ciclo de vida, com diferentes fases, Ele é muito importante para a gente entender como o projeto funciona, né? Façam esse exercício, né? A medida aqui dessa primeira semana, numa coisa simples, Como a construção da casa, por exemplo. Percebam. Se você já fez reforma na sua casa, né? Como eu já fiz, vocês percebam que realmente existe essa interação aqui, Como eu mostrei aqui, né? A gente acaba, às vezes, voltando aqui para o planejamento. Então, essa visualização, ela ajuda a gente a entender esse projeto, tá? É importante o aprendizado contínuo, né? E a aplicação dessas atividades, dos grupos de processo, Ela é muito importante porque ela vai colaborar para que essa gestão seja bem feita. E no final, esse projeto entregue aquilo que, de fato, ele foi determinado a entregar, tá? Sem estourar o prazo, sem estourar o custo, né? E dentro do escopo e do nível de qualidade que é necessário, tá? Bom, essas aqui são as referências, sempre enfatizando quão importante é que vocês leiam as referências, né? Que estão no nosso plano de ensino e estão disponíveis na nossa biblioteca virtual da Univesp, tá? Bom, por agora é só, né? Temos mais uma aula da nossa primeira semana. Vejo vocês já, já na próxima aula. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!